A aeronave turbo-hélice modelo C208B pousou pouco depois das 13h30 da tarde no aeroporto embaixador Walter Moreira Salles, em Poços de Caldas, com direito até a um batismo de voo. No voo inaugural, estavam o secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, o vice-prefeito Flávio Faria, o vereador Lucas Arruda, que também é vice-presidente da Câmara Municipal, o diretor da Codemig, Zito Vieira, e o deputado Ulisses Gomes. O secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, falou sobre o objetivo do projeto Voe Minas com a terceira etapa, incluindo Poços de Caldas. Este voo aqui com certeza reforça a vocação para o turismo na nossa cidade de Poços de Caldas e também um turismo de negócios, de forma que você, com este voo, você consegue integrar mais as regiões de Minas. Nós estamos fazendo novas rotas em todo o estado e eu tenho certeza que a aviação regional em Minas Gerais se consolida ainda mais, incluindo o Poço de Caldas nesse roteiro. Mas apesar do clima ser comemorativo aqui em Poços, cinco municípios inclusos no programa, como Lavras, Curvelo, Divinópolis, Muriaé e Ponte Nova, tiveram os voos cancelados. Nós estamos trabalhando a partir da demanda que existe. Primeiro foi feita uma pesquisa em todo o estado, onde havia demanda para aviação regional e onde o voo não se consolida. Nós estamos alterando e buscando outras cidades. O processo não foi fácil. Levou tempo, esforço e dedicação por várias autoridades políticas. E nós propusemos que fosse, para viabilizar no início, que houvesse essa escala em Varginha e em Pouso Alegre, para beneficiar que a gente conseguisse andar com a aeronave cheia. Então a Codemiga também entendeu dessa forma e nos atendeu plenamente em tudo que foi apresentado. E aí está aí agora, esse avião já funcionando a partir de segunda-feira. E agora cabe a nós, Poços e toda a cidade da região, utilizar o serviço para que ele realmente se mantenha, que ele não venha e pare, que ele venha e continue. E ele seja o início de novas linhas aéreas que possam vir para a Poços, para a gente realmente poder resgatar a nossa cidade, que há muitos anos atrás já teve essas rotas. Ainda de acordo com o prefeito, o aeroporto já está pronto para a operação. Porém, novas intervenções serão feitas. Nós só temos que tomar providência agora com a segurança, porque infelizmente a população, algumas vezes ainda atravessa a pista, o que não pode, é proibido. Então fica aqui um apelo para a população que realmente não faça isso. Agora o aeroporto entrando em funcionamento, isso é extremamente perigoso e não pode ocorrer. Mas as demais condições técnicas, o aeroporto está plenamente em condições de atender. O vice-prefeito Flávio Faria aproveitou bem o passeio e destacou sobre esse novo investimento na cidade. É um momento importante para o nosso município. Nós sabemos que ainda existem desafios, a viabilidade para que de fato o voo se efetive, se consolide em Poços de Caldas. Mas é um avanço importante buscando uma integração regional e ao mesmo tempo oferecendo ao setor empresarial a possibilidade de uma integração com a capital de Minas Gerais. E ao mesmo tempo destacar que foi um trabalho coletivo, um trabalho envolvendo a Associação Comercial e Industrial, Sindicato dos Hotéis, entre outros órgãos, que tiveram um papel importante com o poder legislativo para se viabilizar hoje o que está acontecendo em Poços de Caldas. O diretor da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig, falou sobre os benefícios de um transporte aéreo em um município. O conceito principal é de aproximar as pessoas. O segundo objetivo é de induzir o desenvolvimento econômico. Nós estamos numa região belíssima. Aliás, o nosso voo, ele tem essa vantagem que é um voo baixo e assim é oferta ao turista, às pessoas a fazer fotografia e eu conhecer essa bela região também do estado que é o sul de Minas. E o vereador Paulo Tadeu parabenizou o prefeito Sérgio Azevedo e também o ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço pelos trabalhos em prol da inclusão de Poços de Caldas na rota do voo em Minas. Hoje nós vemos aí coroado de êxito o esforço do Heloísio, o prefeito anterior, o esforço do atual prefeito, que não mediu esforços para concretizar esse assunto, merece o nosso reconhecimento. A Câmara teve uma participação importante, já que no final do ano passado aprovamos uma moção de minha iniciativa solicitando que o estado, particularmente a Codemig, reconsiderasse a ausência de Poços de Caldas dessas rotas aéreas. E hoje nós vemos aqui um programa muito importante. É um programa que aproxima Poços do estado de Minas. Poços do estado de Minas.